Senhora do Mar De vós me tendes caída Vem tirar meia da vida e da paz Desta mesa, desta casa perdidas Amor que é de ti Senhora do Mar Ante vós minha alma está vazia Quem me chamar assim o que é meu Oh mar alto, traz para mim Amor meu sem fim Ai, negras águas, ondas mágoas gelaram-me o fogo no olhar Senhora do Mar Ele não torna a navegar E ninguém vos vê chorar Senhora do Mar Oh mar alto, traz para mim Oh mar alto, traz para mim Oh mar alto, traz para mim Ai, negras águas, ondas mágoas gelaram o meu fogo no olhar Senhora do Mar Senhora do Mar Oh mar alto, traz para mim Ou volta, vá E ninguém nos vem chorar Senhora do Mar